Suco de salsão e maçã verde para desintoxicar os rins. Tanto salsão quanto a maçã têm propriedades desintoxicantes, que favorecem a função renal. O salsão, além disso, é anti-inflamatório e, graças aos seus nutrientes, nos ajuda a combater múltiplos problemas. Com este delicioso suco de salsão e maçã verde, conseguiremos uma bebida revigorante e depurativa, para cuidar da saúde de nossos rins. Temos certeza de que, para cuidar de sua saúde renal, é bom manter hábitos de vida adequados, tais como tomar água o suficiente, e limitar o consumo de sal e açúcar. Nesta ocasião, queremos recomendar, que adicione à sua alimentação esse suco vitamínico com o qual, potencializará as funções básicas de seus rins. Confira e aprenda a receita. Pode fazer muito por você? Anote Suco de salsão e maçã verde para nossa saúde renal. Algo que devemos considerar muito é que, na hora de cuidar de nossos rins, não basta beber água, ou manter uma alimentação pobre em sódio. Precisamos de determinadas vitaminas, é, antes de tudo, um bom teor de antioxidantes com os quais melhoraremos seu funcionamento, e a correta filtragem do sangue. Por isso, é recomendável consumir frutas e vegetais frescos, se possível orgânicos. Um momento importante do dia, em que podemos cuidar de nossa saúde renal, é durante o café da manhã. Começar o dia com um suco cheio de nutrientes, vitaminas e antioxidantes é muito importante para depurar os rins, e permitir assim seu bom funcionamento. Agora, explicaremos por que devemos incluir a maçã, e o salsão em nossa bebida matinal? Confira. O salsão, um potente anti-inflamatório. Um dos vegetais com maior ação anti-inflamatória é o salsão. Graças às suas enzimas e minerais, é um alimento ideal para pacientes com ácido úrico, ou com problemas de infecções de urina. O salsão, além de ser muito rico em água, é rico em vitaminas do grupo A, B, E e C, assim como minerais indispensáveis para o organismo como ferro, potássio, zinco, fósforo, enxofre, cobre, alumínio e magnésio. Se nos acostumarmos a tomar esse suco de salsão e maçã verde de forma regular, conseguiremos também reduzir a hipertensão, e o colesterol alto, dois inimigos da saúde renal. Este dado é interessante. As sementes de salsão têm óleos essenciais, limoneno e selineno, e sua raiz contém asparagina. Estes dois componentes têm um alto poder depurativo e diurético, ideal para eliminar impurezas, e as clássicas retenções de líquidos, que aparecem quando temos algum problema renal. O salsão é muito recomendado na hora de tratar cálculos na vesícula e renais, já que nos ajuda a eliminar a acumulação de partículas. Maçã verde A casca das maçãs contém pectina, um tipo de nutriente muito adequado para tratar a inflamação e cuidar da saúde renal. As maçãs, além disso, são ricas em fibras solúveis, o que nos ajuda a manter um equilíbrio natural dos níveis de açúcar no sangue, e reduz, por sua vez, o nível de colesterol. Outro dado interessante sobre as maçãs é seu poder desintoxicante, uma propriedade que consegue graças à cisteína. Assim como o salsão, a maçã verde nos ajudará a reduzir a tensão arterial. Assim, é importante encontrar em nosso supermercado frutas e vegetais, que sejam de origem orgânica, para que possamos nos beneficiar das propriedades naturais destes alimentos. Como preparar meu suco de salsão com maçã verde De ingredientes, um ramo de salsão, uma maçã verde, um copo de bebida vegetal, leite de arroz, de aveia ou de amêndoas, 200 mililitros. Preparo a primeira coisa a fazer, é lavar bem a maçã verde, e o salsão. Depois, corte a maçã em quatro partes e retire as sementes. Corte também o ramo de salsão em várias partes. Coloque tudo no liquidificador. Se preferir, para facilitar o processamento, comece adicionando a maçã e o salsão. Depois que conseguir uma mistura homogênea, adicione a bebida vegetal que escolheu. Quando a bebida ficar bem uniforme, coloque em seu copo preferido. Se desejar, adocie o suco de salsão e maçã verde com um pouco de mel. Jamais faça isso usando açúcar refinado. Comecemos hoje. Tchau, tchau.